O PLC 14.2 de 2018 deu entrada na Assembleia Legislativa em abril desse ano A proposta, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado, cria cargos no quadro de pessoal do Poder Judiciário Catarinense Na prática, são 462 cargos de assessor jurídico, de livre nomeação e exoneração Além deles, o PLC também cria mais 402 cargos de assessor de gabinete Só que esses, segundo o texto, ocupados necessariamente por servidores de carreira A justificativa do projeto relata que a Justiça catarinense apresenta uma das piores taxas de congestionamento Entre as justiças estaduais, especialmente na de primeiro grau Isso porque o quadro atual de magistrados e de servidores não é suficiente para atender a alta demanda de processos Ao final da discussão, o relator do PLC na CCJ, deputado estadual Jean Kuhlmann Explicou o porquê do parecer favorável a essa proposta na comissão Que teve um único voto contrário do deputado do PT, Dirceu Dresch Nessa comissão, nosso objetivo é analisar a questão da constitucionalidade, da legalidade E se a matéria está dentro daquilo que preceitou o regimento interno da Assembleia Legislativa E uma das coisas que o regimento diz é a própria questão dessa legalidade e da autonomia dos poderes Então essa questão de decidir a situação interna dos cargos do tribunal Se você fará o trabalho com servidor efetivo ou com servidor comissionado É uma decisão interna do Tribunal de Justiça Por isso, a Comissão de Constituição de Justiça se manifestou favorável à matéria Porque não vê no projeto de lei nenhum óbice legal A questão de mérito, se isso é bom ou se é ruim Vai ser discutido na comissão de trabalho e nas comissões seguintes E é também uma questão de discussão interna do próprio poder Que é o Tribunal de Justiça